Oi gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês que assistam o vídeo todo, não assistam só um pedaço que prejudica meu canal, que deixem um joinha no meu vídeo, que compartilhem o vídeo em suas redes sociais, né, para que outras pessoas vejam. Então, gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês mais um modelo de turbante, né? Esse modelito aqui, eu inventei o nome para ele, é turbante banana, tá? E é um turbante bem facinho de fazer e que pode ficar num preço bem acessível, tá? Então, para fazer esse turbante, nós vamos precisar de uma tira de malha, aqui essa para adulto é 70 centímetros, né? E vamos precisar de uma fita métrica de agulha e linha ou cola permanente, né? Pode ser agulha e linha ou cola permanente. Tesoura e uma máquina, né? Quem não tiver máquina e quiser fazer costurado na mão, né? A opção é de cada um. Então, essa tira de malha aqui, ela tem 70 centímetros de comprimento, né? E ela tem 13 centímetros, né? Na verdade, é 6 centímetros e meio ela dobrada, né, gente? Ela aqui, ela tem 13 centímetros, tá? 13. Ao todo, ela mede 13 centímetros. De largura, né? E 70 centímetros. 70 centímetros de comprimento. Então, a gente corta uma tira, né? Com essas medidas. E, gente, é um turbante rapidão, ó. Eu faço ele na overlock, né? Mas hoje eu vou fazer na máquina doméstica esse daqui pra vocês verem. Eu gosto de fazer na overlock porque é bem mais rápido. Mas a maioria das pessoas não tem overlock, então eu vou fazer na máquina doméstica. Então, nós dobrei a tira ao meio, como vocês podem ver, né? Tá dobrada ao meio. E eu vou dobrar novamente ao meio, ó. Mas só que é assim, no comprimento agora, né? Eu dobrei ao meio na largura, ó. Né? E agora eu vou dobrar ao meio no comprimento. Juntar as duas pontas assim, ó. E vou apenas, gente, tirar esse cantinho aqui, ó. Ou seja, dar uma arredondada aqui, ó. Viu? Vou dar uma leve arredondada nessa ponta. Ela vai ficar assim, ó. Tá dobrada, né? E eu vou arredondar daqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho, né? Aqui, ó. Vou arredondar da ponta pra cá, ó. Viu? Essa minha tesoura tá pra lá de ruim. Aí, ó, gente. Fica assim a ponta, ó. Tá dando pra entender, né? Eu dei uma arredondada, a ponta era quadrada, eu dei uma arredondada. Ficou as duas pontas assim, ó. Tá vendo? Essa e essa. Duas pontas arredondadas. E agora, gente, nós vamos pra máquina passar uma costura daqui até o meio. Deixando um buraquinho só. Um ossinho bem miutinho, tá? E aí, a gente pega da outra ponta e passa a costura até no meio também, entendeu? Ou seja, é só uma costura. Esse turbante leva somente uma costura, tá bom? Então, vamos pra máquina. Bom, gente, aqui eu vou dar uma marcação aqui no meio da tira, ó. No meio pra... Porque vai ter que ficar uma aberturinha bem mínima no meio. Você não vai deixar um buracão bem grande no meio, não, tá? É um buraquinho só, bem miutinho mesmo. Buraquinho pra caber só um palito pra desvirar a tira, tá? Só isso. Então, aí, fiz uma marcação aqui no meio. E agora, a gente vai costurar da ponta até perto dessa marcação, tá? No meio. Lá da ponta até perto dessa marcação pra deixar um buraquinho pra desvirar. Bom, gente, agora aqui na máquina eu vou usar o comprimento do ponto no oito, né? Que é essa alavanca aqui da direita. Essa máquina aqui é a meia, meia multiponto. E eu vou costurar com o zigue-zague pequeno. O menor que tem que é do número um, tá? Porque uma malha fica mais difícil de quebrar a costura com o zigue-zague número um. Então, vamos lá. Um pezinho de máquina, ó. Pezinho de máquina. Meu pezinho de máquina é quando o pé da máquina fica rígido com a borda do tecido. Então, vamos começar aqui a fazer o processo. E vamos lá. Aí, dá uma firmadinha no tecido, tá? Assim, uma leve puxadinha, que é pra costura não quebrar. Fiz a costura quase até no meio, ó. Então, vou começar agora da outra ponta, ó. Pezinho de máquina novamente, né? Outra ponta. E aí... Volta, né? O retrocesso. Pronto, ó, gente. Depois, costura. Deixa eu mostrar o tamanho da abertura pra vocês. A abertura que eu deixei. Ó. A aberturinha que eu deixei é... Só cabe um dedo. Entendeu? A abertura que eu deixei, ó. Só dá pra introduzir um dedo aqui na abertura. Então, agora a gente vai pegar um objeto assim, ó, comprido. Pode ser uma tesoura ou um palito de churrasco. Só que o palito de churrasco vai por a malha. Melhor um objeto que tenha a ponta arredondada assim. Cortei essa ponta. Isso aqui é aquilo que vem dentro de sapato, ó. Vem dentro de sapato. Então, agora a gente faz isso, ó. E empurra essa ponta aqui pra dentro, né? Ó, pra facilitar. Pra desirar. E agora introduz aqui o objeto, ó. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E fica assim a tira, ó, gente. A gente fica essa tira aqui, né? Desse jeito. Aí a aberturinha aqui, ó. Quem quiser pode dar um pontinho com a agulha, né? Mas eu não gosto do negócio de dar ponto com a agulha, não. Eu passo é cola mesmo. Eu sou a mulher da cola. Mulher da cola. Tudo que é buraco e sobra tem que passar cola. Então, eu vou passar uma colinha bem aqui no... Uma cola permanente. Porque a abertura é tão pequenininha. Tão pequenininha, gente. Muito pequena. Então... Até que não dá trabalho de costurar, né? Mas eu não vou costurar. Passo uma colinha nesse trem aqui. Bem pouquinho. E já fecha, né? Coloca um prendedor aqui pra segurar um pouquinho, né? Vou usar a agulha pinóia nenhuma. Olha, a colinha cola que é uma beleza, ó. Fica não aparecendo nada. Bom, eu coloquei a costura pra dentro, assim, no centro, ó. Vocês estão vendo, né? A costura ficou bem no meio da faixa. Agora é só amarrar, gente. Amarrar e depois colocar na cabeça. Entendeu? Dá um nozinho, ó. Pega as duas pontas, faz isso. As duas pontas, dá uma laçadinha. Depois dá outra laçada. Laçada. Tem que ver o jeito que fica melhor a laçada, né? Pra ponta não ficar muito uma espigada pra um lado, outra pra outro, né? Pra ponta ficar mais centralizada em cima do turbante. Aí dá uma esticada, ó. Não é facinho, gente? É uma maravilha. É uma facinho. Uma maravilha. Você pode vender bem baratinho, ó. Olha só. Fica show. Eu botei o nome de turbante e bananinha por causa dessas pontinhas, ó. Que a pontinha fica assim. Então, eu chamei de turbante e bananinha. Ó. Fica legal, né, gente? Você pode fazer de todas as cores. Eu fiz branca, amarela, ó. Esse tamanho aqui de amarela é pra criança, tá, gente? Pra criança você faz 65 centímetros. Aqui eu fiz 70, né? Ó. De qualquer malha, você faz de suplex, malha de algodão. Entendeu? A malha que existe no mundo, você pode fazer. Essa daqui verdinha, ó. Pra bebê. Pra criança e bebê, você pode fazer de 65 centímetros, tá? Agora, pra adulto, você pode fazer de 70 centímetros, tá? Não ficar muito fina quando estica, né? Eu fiz algumas brancas mesmo. Outras estampadas. Ó. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dicasinha, tá? Que vocês façam aí pra vocês venderem. Ganhar o dinheirinho de vocês, tá bom? Ou então, pra usar, né? Então, é isso. Obrigada por o carinho, tá? Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E em pé. Fiquem com Deus. Vamos lá.